Ok baby eu não vou te trair Ok baby eu não vou te trair Com você eu quero mais Prossegue, pro-prossegue Ok baby eu não vou te trair Ok baby eu não vou te trair Com você eu quero mais Prossegue, pro-prossegue, pro-prossegue O amor que eu sinto por você é demais Pra te ter ao meu lado isso se satisfaz As vezes fico pensando em exagero jamais Se fosse exagero, eu não tinha paz Rola ciúme, mas isso é normal Acontece em qualquer casal Confiança eu tenho com minha, minha e tal Afinal, o homem tem que ser amoral Também eu pisar em uma mulher Se ela te dá valor, vai vendo como é Não seja uma neva, vai em frente e confere Cada um tem sua opinião, faça o que quiser Mas eu faço o meu, eu tenho a minha atitude Agradeço a Deus pela virtude Continuo assim, nessa vida enfim Espero que o amor, não tenha fim Esse amor não sai, da memória Tô desabafando, parte da minha história Linda e brilhante, tipo diamante Não paro de pensar nela, a cada instante Convido a bela, pra jantar Com um buquê de rosas, levo pra lhe dar Depois dá uma volta, na beira do mar A noite tá linda, sinto o clima no ar Oh, meu amor Linda, quero sentir o seu calor Pura beleza, você é a minha flor Oh, meu amor Linda, quero sentir o seu calor Pura beleza, você é a minha flor Ok baby, eu não vou te trair Ok baby, eu não vou te trair Com você eu quero mais Prossegue Pró-prossegue Pró-prossegue Ok baby, eu não vou te trair Ok baby, eu não vou te trair Com você eu quero mais Prosseguir Pró-prosseguir Pró-prosseguir Chega em você, pra você perceber Nosso amor é maior, isso você vai ver Tudo que eu faço, é por um motivo Vulgata, vem ficar comigo Me alucinei com o jeitinho de te olhar Minha carecia, você é meu, você é meu ar Vira minha cabeça e tira meu juízo Faço frases de amor, vem ficar comigo Já cheguei onde estou, o amor Me trouxe aqui, me trouxe Já cheguei onde hoje estou, o amor Me trouxe aqui, me trouxe Tudo começou com um simples olhar E eu só pensar Que o dia é aquilo só pra mim Foi verdade Isso é eterno que nunca se acabe Que nunca se acabe Que nunca se acabe Ok baby, eu não vou te trair Ok baby, eu não vou te trair Com você eu quero mais Prossegue, prossegue, pro-prossegue Ok baby eu não vou te trair Ok baby eu não vou te trair Com você eu quero mais Prossegue, pro-prossegue, pro-prossegue Oh meu amor, linda quero seguir o seu calor Pura beleza você é a minha flor